Motoristas mais bem preparados. A partir deste ano, quem for tirar a carteira de habilitação deve fazer aulas de direção em um simulador. É o que a gente vai ver agora na reportagem de Leandra Larcon. Yuri chega para a aula de direção na autoescola. Entra no carro, põe o cinto e dá a partida. Mas a aula de hoje não é nas ruas. Ele está no simulador. Aqui ele dirige como se estivesse nas avenidas da cidade, passa a marcha e precisa obedecer os sinais de trânsito. As aulas em simuladores como esse são obrigatórias para todos os alunos que pretendem tirar a primeira habilitação como motorista. São no mínimo cinco aulas com duração de pelo menos 30 minutos. As imagens, as paisagens, a pista é como se você realmente estivesse na rua dirigindo. Ajuda muito para quando a gente for pegar a aula prática mesmo na rua com o carro. O aluno fica sempre acompanhado de um instrutor. O aluno, quando ele realmente for pegar as aulas práticas no carro, ele já vai ter conhecimento dos controles do painel, já vai saber fazer um controle de embreagem, já vai saber como é que funciona a questão do câmbio, a questão da garagem, já vai ter mais ou menos uma noção. Já fica mais fácil o aprendizado para o aluno quando ele estiver no trânsito. A obrigatoriedade das aulas em simuladores foi definida pelo Conselho Nacional de Trânsito para atender a campanha permanente do governo para reduzir pela metade o número de acidentes de trânsito até 2020.